Música Muito boa tarde, o Terras de Gaia tem o prazer de entrevistar Sara Duarte, atleta do São João da Serra, uma atleta que já conta com várias conquistas na modalidade do atletismo, é também estudante de enfermagem no último ano, mas isso não impede que ela chegue ao topo do atletismo. Muito boa tarde Sara. Boa tarde. Em primeiro lugar, começámos assim subtilmente, assim, para dar a conhecer, gostava que me falasses um bocadinho da tua história de vida, ou porquê, por exemplo, de escolheres o curso de enfermagem, como é que o atletismo entrou na tua vida, um bocadinho do teu percurso até hoje? Ok, então vamos por partes. Primeiro o atletismo, que foi aquilo que surgiu primeiro na minha vida, surgiu por volta dos 8 anos de idade, a minha família sempre esteve ligada ao atletismo, o meu avô na altura era presidente do clube no concelho no qual resíduo e desafiou-me a uma semana de treino, dizendo-me que, ok, se conseguires completar esta semana, treino e dou-te umas sapatinas. E eu, lá está, aceitei o desafio e acabei por ganhar o gosto, acho que foi que acabou por me ser passado pelo meu avô e pronto, continuou a correr até hoje. Relativamente à enfermagem, foi uma coisa que surgiu também já há muitos anos, eu tinha como objetivo uma profissão que me permitisse chegar ao fim do dia e pensar que ajudei alguém. Inicialmente a minha escolha tinha caído sobre a medicina, mas acabei por ficar a 4 décimas de conseguir entrar. Mas hoje é o dia que ainda bem que não entrei em medicina, porque estou mesmo na profissão certa, que é a enfermagem. Dizeste agora que começaste a praticar o atletismo desde muito pequenina, aos 8 anos, nunca tiveste curiosidade de experimentar uma ou outra modalidade? E passado estes anos todos, o que é que te faz sentir esta paixão que ainda tens pelo atletismo? Eu fui experimentando outros desportos, no desporto escolar, mas nunca nenhum me chamou tanto a atenção como o atletismo. E o facto de não me conhecer ou não me reconhecer sem a corrida, acaba por fazer com que o gosto vá crescendo dia após dia. E claro que os resultados aparecendo, o gosto continua a aumentar. O que é que a tua família mais direta e os teus amigos também mais próximos dizem desta tua paixão e desta tua dedicação? Porque no fim e ao cabo, desde que praticamente entraste na faculdade, a tua vida é faculdade de treinos, treinos de faculdade, faculdade de competição. Como é que os teus amigos e família vêm a este teu percurso? A minha família sempre me apoiou e continua a apoiar e é, de certa forma, um pilar fundamental para conseguir esta conciliação. Os meus amigos, sinceramente, eu acho que eles acham que eu sou um bocadinho maluquinha na cabeça, porque é como diz. A minha rotina é um bocado sair de casa para treinar, acabar o treino e ir para a faculdade ou, neste caso, para o estágio, sair do estágio e voltar a treinar. E a minha rotina passa por ser isto, ou seja, festas ao fim do dia, fins de semana, é tudo dedicado. Ou há enfermagem ou há corrida a cabo por não ter muito tempo livre para além disso. Mas, lá está, é uma coisa que gosto de fazer e, por isso, não me importa. Agora sim, então, de brincadeira, nos tempos de escola, havia sempre aquelas provas de atletismo, corta-mato. Participavas? Participava. Ganhavas eu? Sim, e acho que algumas colegas, na altura, ficaram com ódio de estimação, porque eu era atleta, então não era justo eu estar a competir com elas. Mas, pronto, acho que acabou por lhes passar. Eu tenho, assim, por exemplo, um episódio em especial, falaste agora disso, atrás do episódio de estimação. Algum episódio, assim, um bocadinho mais caricato, eu não sei se competias também com rapazes, se era um corta-mato misto. No meu caso, por exemplo, era só raparigas contra raparigas. No teu caso, era misto? Não, era raparigas contra raparigas, rapazes contra rapazes. Mas lembro-me de, no quinto ano, que é o primeiro ano em que nós podemos participar no corta-mato escolar, chegar ao balneário e ter um grupo de raparigas à minha volta a dizer que não era justo eu estar a competir com elas e que iam falar com as professoras para me desclassificar, porque eu era atleta, elas não, eu estava a ser sobrevalorizada em relação a elas. Mas, pronto, acho que tirando isso nunca houve, assim, nenhum episódio. E o que é que me digas? Eu sou muito, exatamente, ou seja, acabava por deixá-las falar e ignorar e pronto. O que é que mais te irrita nas pessoas quando elas abordam a modalidade do atletismo? Ou seja, quando confundem, se calhar, alguns termos técnicos, quando falam em alguém, em alguém que não percebe mesmo da modalidade, ou quando dizem que o atletismo não é uma modalidade propriamente feminina, porque acaba por dar um aspecto masculino ao corpo das mulheres? Infelizmente, eu... Infelizmente, bah. Fui-me habituando a que a cultura desportiva em Portugal seja apenas o futebol. Aprendi a lidar com isso ao longo dos anos. Relativamente ao aspecto masculino, inicialmente, isso até me afetava, porque tinha colegas meus a dizer, tu nunca vais conseguir ter um corpo que uma mulher normal vai conseguir ter porque és atleta. Mas, ao longo dos anos, isso foi-me passando e deixou de ter tanta importância para mim. Nunca, esses comentários, pronto, nunca te fizeram questionar, ok, será que eu devo continuar a praticar isto e depois as pessoas não me verem como uma mulher? Digamos assim? Não. Isso nunca me aconteceu, mas tive muitas colegas minhas que isso aconteceu e acabaram por deixar o atletismo precisamente por causa disso. Agora, assim, misturar atletismo com enfermagem, certamente tens boas notas, continuas a ter. Sim. Como é que tu concilias toda a tua vida, por causa do curso, da enfermagem, e os teus treinos, barra, competições, como é que tu concilias isto tudo e continuar a ter sucesso, não só na enfermagem, mas também no atletismo? Sou sincera, é mesmo complicado, principalmente cá em Portugal. No estrangeiro existe sempre a possibilidade de nós conseguirmos conciliar os dois mundos. Cá em Portugal, mesmo tendo o Estatuto de Pauta-Competição, poucos são os apoios que nós vamos tendo. E é muito complicado ter que fazer dois treinos por dia com turnos de 12 horas intercalados. Acaba por ser complicado, cansativo e às vezes acabamos por nos pôr a pensar, será que vai valer a pena? Mas acho que até agora tem valido e por isso é para continuar. Se você estivesse a decidir, o que é que mudavas neste tipo de estatutos para que também houvesse sucesso? Não só no futebol, mas também no atletismo, na natação, noutros desportos que não são tão comuns? Bastava que os estatutos fossem cumpridos, ou seja, o estatuto está na lei, devia supostamente ser cumprido, os atletas deviam ter o direito a optar por locais de estágio ou por horários de aulas e de estágios. Por isso, é exatamente isso, os estatutos só tinham que ser cumpridos. Não é apenas existir, mas fazerem-se cumprir. Como é que é feita a tua preparação para as mais variadas competições que tens? Ou seja, se elas são divididas, imagina que tinhas agora, se não fosse Covid, que tínhamos, por exemplo, uma competição em Agosto. Como é que seria a tua preparação até lá? Geralmente uma preparação para uma competição em específico inicia 3 meses antes dessa competição. E geralmente essa preparação é gerida pelo meu treinador, eu limite-me a chegar ao treino e a cumpri-lo. Tens muita gente para ti próprio? Muito. Ao teu treinador, alguma vez dê-me na cabeça o processo tão exigente contigo próprio? Todos os dias. No fim de semana de 6 e 7 de março, eu vou aqui recorrer às notas que é para não me enganar, participaste no Campeonato Nacional Universitário em Pombal, onde se realizaram as provas do atletismo, de pista coberta, e participaram 200 atletas a representarem 38 instituições de ensino superior, não só do Porto, não só de Coimbra, de todo o país. Tu não só arrecadaste a terceira medalha de ouro para a Academia do Porto, como também fixaste um recorde universitário. Qual é a sensação de alcançar esses dois feitos que é quase histórico? Qual é que foi e tem sido o feedback de todos aqueles que te rodeiam? No dia anterior à competição, o meu avô ligou-me a dizer qual é que era o recorde universitário, de quem era, e que era possível eu bater esse recorde. E eu, quando o meu avô me ligou, liguei também ao meu treinador a dizer olha, o recorde nacional está fixado aqui, existe aqui a possibilidade. Eu entrei para a corrida com o objetivo de ser campeã nacional e de tentar, então, fixar um novo recorde nacional. Sabíamos que tinha que fazer recorde pessoal para conseguir obtele, mas também sabíamos que isso era possível tendo em conta o trabalho que tínhamos vindo a desenvolver. No final, acabámos por perceber que sim, conseguimos bater esse recorde nacional. No entanto, não fiquei satisfeita porque tenho noção que é possível melhorar. E por isso é que eu digo, eu sou demasiada e desjento comigo própria porque nunca fico satisfeita. Mas também acho que isso é uma característica que me vai ajudando a evoluir enquanto atleta, porque o não estar satisfeita obriga-me a trabalhar sempre mais, por isso. Não queria mais. Exatamente. Qual é que foi, até agora, a competição mais especial para ti? Não tenho, assim, uma competição eleita. No entanto, em 2017, passei um ano um bocadinho complicado. Tive que parar durante algum tempo porque tive uma ruptura de ligamentos, tive que ser operada. Nesse mesmo ano, morreu ou faleceu uma pessoa muito especial para mim e acabou por ser um ano muito pesado. No ano seguinte, comecei a competir após essa cirurgia e consegui ser campeã nacional de júniores e de sub-23. E foi algo que eu não estava mesmo à espera porque tinha estado muito tempo parada, por isso, se tiver que eleger alguma competição especial, foram essas competições que marcaram, de certa forma, o meu regresso às corridas. Tens, assim, algum ritual antes das competições? Ou se levas, assim, um amuleto da sorte? Há atletas que levam, por exemplo, uma meia especial que usam só para aquelas competições? Tens, assim, algum ritual que lhes possas, assim, dizer? Eu sou um bocadinho supersticiosa e, então, tudo aquilo que eu uso no dia da competição é aquilo que uso em todos os dias em que vão competir. Meias, cuecas, tops, sapatilhas, alfinetes, tudo. Tem que ser tudo igual. Até mesmo a comida que come nesse dia tem que ser a mesma e feita pela mesma pessoa. Eu não acho que eu brincar. Mas a verdade é que tem corrido bem. Sim. E antes da partida, normalmente, o que é que te vem logo a caber? Eu, não existe uma coisa específica. Aquilo que gosto de me lembrar antes de competir é que o trabalho foi feito e gosto de ir para a competição com consciência tranquila. Porque, por exemplo, eu imagino que na semana da competição eu falha um treino. Eu vou para a competição já a pensar, ok, se calhar isto não vai correr muito bem. Mas, geralmente, consigo chegar à linha de partida, de consciência tranquila. E sei que o trabalho está bem feito e que, por isso, há tudo para correr bem. Até onde é que tu gostavas de chegar? Eu acho que o sonho de qualquer atleta é chegar aos Jogos Olímpicos. Por isso, o meu não é diferente. Podemos, então, aqui, estabelecer essa meta de que poderemos ver Sara Duarte nos Jogos Olímpicos. Eu vou trabalhar para isso agora. Vamos ver. Agora, assim, uma pergunta um bocadinho... um dilema, ok? Imagina que não dava para conciliar a enfermagem com o atletismo. Se te vieses confrontada com isto, ou seja, escolher só um, o que é que tu escolhias? Eu nunca pensei muito nisso e eu vou explicar porquê. Quando eu era mais nova, toda a gente pensava que eu ia acabar por seguir um curso que me iria permitir estar sempre em contato com o desporto. Mas eu nunca quis só isso para a minha vida e por isso é que acabei por escolher uma área completamente diferente. Porquê? Porque eu preciso de um escape para a corrida durante o dia e tenho a enfermagem neste momento e preciso de um escape para a enfermagem que neste momento é a corrida. Por isso, ter que optar entre duas coisas que adoro fazer, não. Só se, sei lá, por exemplo, em termos... se me aparecesse uma lesão ou se estivesse de facto a preparar os Jogos Olímpicos e houvesse realmente essa necessidade. Mas acho que, havendo a possibilidade de conciliar as duas coisas, nunca as que teria entre uma delas. Que conselhos darias a alguém que estivesse a começar agora? Não, não vou acreditar. O melhor conselho que eu posso dar é trabalhar, 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 porque o trabalho é a base de tudo. Ou seja, para cumprir algum objetivo sem trabalho é impossível. Com trabalho qualquer coisa pode acontecer. Não consideras que neste momento as pessoas são tão ansiosas, tão ansiosas, que quando as coisas demoram a aparecer, elas desistem? Sim, e é precisamente isso que tem acontecido, principalmente nesta fase do Covid, porque não tem havido competições, ou seja, nós estamos um bocadinho a treinar sem grandes objetivos. As pessoas ficam de facto muito ansiosas e frustradas por estarem a trabalhar sem grandes objetivos e acabam por desistir. Infelizmente, tem acontecido isso a muita gente. O que é que te faz correr? O que é que te faz agarrar essa paixão, correr quase até não haver mais pista? Eu gosto de pensar, ou gosto de estabelecer objetivos a longo prazo. Ou seja, estes títulos que vou conseguindo e estes resultados que vou obtendo agora são tudo pontinhos naquele que eu quero que seja o traço da minha carreira. Por isso, de certa forma, acabo por conseguir motivar-me, porque o objetivo está muito lá à frente, e já falámos sobre ele. Por isso, acaba por ser, entre aspas, fácil arranjar essa motivação. E depois, para além disso tudo, como tenho pessoas fantásticas à minha volta, o meu treinador, o meu grupo de treino, a minha família, acaba por ser fácil arranjar motivação. Agora, assim, pelo último, que mensagem, ou que palavra, assim, especial, é que gostavas de deixar a alguém? Não sei, acho que todas as pessoas que me têm ajudado, principalmente ao longo dos últimos anos, que têm sido anos mais complicados, na conciliação entre a faculdade e o atletismo, sem elas não seria possível. E quando falo dessas pessoas, é principalmente o meu treinador e a minha família, que naqueles momentos em que eu digo, eu já não consigo mais, as coisas não vão correr bem, acabam por me dizer, ok, Sara, calma, porque se conseguiste até agora, as coisas vão continuar a sair. Por isso, não é uma mensagem, é mais um agradecimento, porque sem eles nada disto seria possível. Obrigada. De nada. Espero que tenhas todo o sucesso e espero um dia dar-te uma notícia e dizer que alcançaste os Jogos Olímpicos. E também espero que sim. Espero que tenhas todo o sucesso no atletismo, portanto, não te ocorres. Obrigada. E chegámos ao fim de mais uma grande entrevista. Fico desse lado a acompanhar todas estas entrevistas e todas as notícias nas nossas plataformas digitais no nosso site www.terrasdegaia.pt no nosso Instagram, Facebook e YouTube. Cláudia Costa, José Luis Teixeira, Terras de Gaia.